A escola Terezinha de Jesus, situada no bairro Santos Dumont, aproximadamente há 30 anos, não passava por uma reforma. Paredes com infiltrações, janelas quebradas, banheiros sem condições de uso, sala de aula com pintura comprometida, carteiras quebradas, piso comprometido, o teto colocando em risco a vida de pessoas. Hoje a realidade é outra, a escola passou por uma ampla reforma, teve o espaço ampliado, piso novo, janela de vidro, carteiras novas, ventiladores novos e um novo forro e um novo teto. O prefeito Edivan Brandão e comitiva, formada pela vice-prefeita Gracete Lisboa, secretários municipais e vereadores, inauguraram a reforma e ampliação da unidade de ensino fundamental Terezinha de Jesus Fernandes. Na solenidade, o aluno da escola Samuel fez uma homenagem ao prefeito, como forma de agradecimento pela reforma da escola. A paz do estado estremendo, você chorando e Deus estremendo, você caindo e Deus estremendo, se levantando e Deus estremendo, atordoado e Deus estremendo, angustiado e Deus estremendo, desesperado e Deus estremendo. No seu discurso, o vereador Sobrinho fala da importância dessa reforma para os alunos. Estamos felizes de estar entregando essa escola hoje a essa comunidade e dizer a vocês, continue acreditando na gestão do prefeito Edivan Brandão, na bancada do governo Edivan Brandão, porque tudo que Edivan faz é com carinho, é com respeito aos bacabalenses e a gente se orgulha sim de ser bacabalense, de estar aqui entregando não só essa escola, mas tantos outros que ainda iremos integrar. Para a gestora professora Maria Salete, é motivo de orgulho de estar na administração da escola e muito feliz com essa reforma, porque já se passaram 30 anos desde a fundação e ela nunca tinha recebido uma reforma. É motivo de orgulho estar aqui à frente dessa escola, na administração da escola. Estou muito feliz com a reforma, assim muito gratificante para a gente. O que mudou tanto nessa escola com essa reforma? Na verdade mudou tudo, né, porque ela foi fundada já vai fazer 30 anos esse ano de fundação dela e ela nunca tinha passado por uma reforma, então ela foi toda reformada. Quanto tempo essa escola sem uma reforma? 30 anos. Essa escola foi inaugurada em 1989, ou seja, esse ano está fazendo 30 anos de fundação e ela nunca tinha passado por uma reforma desse jeito, desse poste. Mudou tudo, carteira nova, o teto estava comprometido. Tudo comprometido, mudou tudo, tudo, recebeu tudo novo. Estava botando, tem risco a vida dos alunos? Com certeza, porque o forro estava caindo, né, e agora foi totalmente reformado. Precisa a coragem e a determinação do prefeito é de volta? Com certeza, a coragem e a determinação do prefeito. E nós estamos muito felizes, né, por estar recebendo essa reforma da parte do prefeito. Luciana, o que mudou na tua escola, Luciana? Mudou várias coisas. O que é assim? Mudou carteiras novas, mudou várias coisas. O que você gostaria de dizer para o prefeito que reformou a tua escola? Eu queria dizer muito obrigado por ele ter feito isso. Mudou o livro, pintaram a escola, mudou o ventilador, mudou as cadeiras, dou um monte de coisa. A escola agora está bonita. Tá. O que você gostaria de dizer para o prefeito? Muito obrigado por ele ter ajeitado a escola. Mudou tudo. Mudou tudo assim como? Cadeira, mesa e sala. Sala de aula, tudo mudou aqui? Tudo. Você tinha esses ventiladores funcionando assim? Não. Tudo quebrado? No calor mesmo. O teto estava para desabar aqui? Estava. Como é que era o teto aqui? Era todo quebrado, não tinha essa jota branca, era todo riscado. Tudo acabado? Tudo acabado. Mudou? Mudou. O que você gostaria de dizer para o prefeito? Muito obrigada por tudo que você está fazendo por a gente. Graças ao nosso prefeito Edivan Brandão, olhou para essa escola e hoje, como você está vendo, a escola está nova, uma escola totalmente mudada, porque a nossa diretora Salete, o esforço que ela está fazendo, o esforço que ela fez para hoje estar aqui, os pais, os alunos, e graças às pessoas que sempre ajudam o Teresinha Jesus. E foi uma mudança enorme aqui, piso novo, salas novas, carteira nova, o teto mesmo. É, hoje tudo novo, cadeiras, quadros, instalações novas também e outras coisas, tudo novo. Você falou que era 30 anos. 30 anos? Talvez eu possa dizer até mais, mas como já foram outras reformas por aí, mas o Teresinha nunca foi visto, mas o Edivan previsou, olhou, não, o Teresinha, vou reformar o Teresinha. Realmente a escola estava totalmente abandonada e o prefeito Edivan Brandão priorizou, foi uma das escolas que ele priorizou no seu governo para reformar, para reconstruir essa escola, pensando nas crianças, pensando na comunidade aqui da Santos Dumont. Eu acredito que muitos frutos essa escola vai dar de retorno para a sociedade bacabal, com o aprendizado dos alunos, com o espaço mais aconchegante. É por isso que nós apoiamos o governo Edivan Brandão, pensando nas pessoas, pensando nas crianças, pensando na nossa cidade. Para o professor Marcos, secretário de Educação, a educação é a base de um futuro melhor para a nossa sociedade. Pensando assim, o nosso prefeito não mediu esforços para reformar essa escola. Na verdade, o que está acontecendo é a aplicação justa dos recursos destinados à educação para trazer excelência no nosso processo de ensino e aprendizagem. Eu creio que a comunidade ganha com isso, os pais e toda a sociedade, porque nós estamos garantindo um futuro também digno nessas crianças. O que mudou tanto aqui? Praticamente, nós vamos percebendo, se olhar as fotos do que era essa escola, é uma escola nova, é uma outra escola. Desde o teto, desde a pintura, da ampliação de salas para professores. Então, eu creio que a mobília é toda nova, ventiladores, quadros, janelas, aqui eram tabicões e hoje você vê uma escola repleta de janelas de vidro. Um ambiente de qualidade, ele vai influenciar diretamente no processo de ensino e aprendizagem, porque o aluno, ele se sente motivado, a sua autoestima é elevada e, com certeza, professores e alunos, eles são contagiados por essa motivação nova. Hoje, nós estamos entregando essa escola, com muito carinho, com muito amor, para o povo da Santo Dumont. A gente vê a felicidade das crianças, uma escola que há muitos anos não vinha reformada. Mas Deus me colocou à frente da Prefeitura de Bacabal, com determinação, com amor no meu coração e, assim, vou fazer em todas as escolas da cidade de Bacabal. Recomperar aquilo que estava há muito tempo sem olhar, um olhar com amor. Mas o prefeito Edivan Brandão, juntamente com o seu grupo político, nosso secretário de Educação, Marquinhos, nós temos acompanhado e visto as grandes necessidades. Eu tenho certeza que Deus me colocou à frente da Prefeitura de Bacabal para cuidar deste povo. Prefeito, muitas pessoas criticaram porque as aulas não tinham dado início, mas é mais importante a reforma do que ter o teto, ter caído por cima de várias crianças. As escolas estavam realmente muito caóticas, a situação, e nós, observando, achamos melhor, a gente sentou com o nosso secretário, de parar as aulas e fazer uma reforma. E uma reforma de qualidade. O povo de Bacabal pode ver, entrar nas escolas que estamos entregando, uma reforma realmente de qualidade, um serviço bem feito e assim vamos fazer em toda a cidade de Bacabal.